Eu sei que deveria, deveria muito mais Compor na língua de Camões Escrever em português Oh, não é nada fácil Vou pedir ajuda ao Carlos T Rosinha Lubato O que você faria Para não rimar paixão com coração? O Ário dos Santos Com escrita inteligente Foi uma esperança para a gente Na arte de letrista Não sou um virtuoso E como posso fugir ao peroso? Peroso? Queria ser pessoa E escrever como Aquilino E como Diubocage ser menino Sabino? Du 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 Se inscreva no canal Eu sei que deveria e poderia muito mais Compor na língua de Camões Escrever em português com imaginação Que saudade do Carlos Peão Rosinha Lubato, o que você faria Para não rimar beijo com desejo Eu persegui do Zeca na clandestinidade Persegui a liberdade Não sou Sérgio Godinho, pois Não sou virtuoso E como posso fugir ao piroso? Piroso? Mestre Mourão Ferreira Eu quero o seu ensino Mas como de o bocajo ser menino Rabino! Du, 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 du Du, 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 du Para, para Du, 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 du Em 2017 os Lucky Duckies A celebram e vão comemorar em grande 30 anos de atividade, 30 anos de carreira Tudo começou em 25 de Abril de 1987 23 anos depois da Revolução dos Escravos De que forma? Marco António e Cláudia Faria Muito bem-vindos à RDP Internacional 30 anos não é para qualquer um Começou precisamente no dia 25 de Abril de 1987 Porque, por coincidência, também eu faço aniversário nesse dia Não há coincidências então? Pois, não foi coincidente Foi mesmo de propósito Eu tinha a banda já montada Na altura os Lucky Duckies Bem, este projeto Estas paredes de conceito São as mesmas Não se chamavam ainda A casa tinha outra pintura Não tinha a placa Não se chamava Lucky Duckies Eram os Pro Música Mas era aquilo que veio a desembocar nos Lucky Duckies Andávamos ali Como qualquer banda deve andar no início Até com dúvidas Mas os Pro Música faz lembrar logo uma Uma oficina de reparação Exatamente Porque eu tinha um tipo, um pianista e guitarrista Que é muito meu amigo, que é o Nuno Duarte Que acabava por ser um bocadinho o líder Porque ele sabia mais que eu sobre música E eu acabava porque era mais velho que eu seis meses E eu por ser mais velho que eu tinha que lhe dar aquela respeitabilidade Que ainda se usava no meu tempo Respeitinha aos mais velhos E então ele dizia É Pro Música porque Nós já tocamos Netkin Call Coisas Pro Então é Música Pro É os Pro Música Eu não gostava muito Parecia assim lembrar aqueles grupos Eucarísticos da Igreja Que andam lá a tocar Porque ele já tinha sido uma espécie de sacristão E aquilo E aquilo não me suava nada bem Até que eu colateralmente andava lá a procurar uns nomes E vi um livro do Elvis Porque nós inspiramos muito nos anos 50 e 60 E o meu penteado já era muito parecido com aquele que eu tenho hoje A coerência acima de tudo Exatamente E então eu li sobre o Rock'n'Roll Que os penteados daquele tempo eram chamados de DuckTale Ou seja, o caos de pato Porque eles faziam-se a polpa Parecia a liberar o bico do pato Mas eles faziam aqui atrás assim O que é que acontece? Que eu pus em homenagem ao penteado ao DuckTale Sabia que também nos anos 50 Esse livro dizia que um indivíduo que usasse um DuckTale Acabava por ter a alcunha de Duckie Era um Duckie E depois mais tarde vieram os Teddy Boys Nos anos 50 chamavam-se Duckies Os tipos que usavam penteado como o do Elvis, o DuckTale E eu pus de Duckies Mas na televisão dava os 3 Ducos E a malta dizia Vamos ver ali os Ducos Eles são 5 Ducos E eu não gostava nada da confusão Porque Duke quer dizer Duke É um título aristocrático E já havia o Wellington Exatamente Até que Eu ao ver os desenhos animados do Lucky Luke A minha mãe diz assim Olha que este boneco tem o nome parecido com a tua banda Lucky Luke Não O nosso é os Duckies Olha mas se calhar Ducky Lucky Ora bem Lucky Duckies The Lucky Duckies Ô mãe Tu que não sabes inglês Repete-lá o que eu digo Do Lucky Duckies E a minha mãe disse Do Lucky Duckies Ou seja Conseguiu repetir as sílabas mesmo sem ver escrito Porque ela não sabe ler inglês O grande problema Que as pessoas quando vão ler Dizem os Lucky Dookies Os Lucky Dookies Bem Tu não imaginas Eu não vou aqui denunciá-los Mais de 50% dos apresentadores da televisão Erram a dizer o nome da banda O que é incrível Não E é estranho e é triste E é estranho e é triste E é estranho e é triste Porque vocês já andam cá E mais de metade das câmaras municipais Enganam-se a escrever o nome Inclusive Qual foi assim o nome mais estranho que deram Foi quando na Pampilhola E para os lados da Pampilhosa da Serra Num cartaz Apareceu The Fucky Deckies Ou seja Puseram um F No Lucky Intraduzível É intraduzível meus amigos Incrível mesmo Exatamente Incrível Oh Cláudia Vocês têm que Para além destas criações Este disco É todo em português E é o primeiro Na língua de Camões Aquele tema que ouvimos É original Exatamente São recriações Vocês têm que também Entrar dentro do espírito dos anos 50 Claro Que não é a vossa década De forma nenhuma Não Mas aqui há uma questão A partir do momento que se gosta Daquilo que se faz E tanto eu como o Marco António Desde crianças O Imperador O Imperador Exatamente Que ouvimos este tipo de música Eu através dos discos Dos meus pais E da conhecidas Seleções Readers Digest Que tinha em casa Que era uma coletina Que era uma coletina dos anos 50 60 E 70 Portanto É muito fácil Quando somos educados E se calhar Inconscientemente Como eu fui Que era isso que eu ouvi Em minha casa É claro que vivi em tempo real Os anos 80 Mas Para cantar E realmente é este tipo de música Que me interessa Portanto Então é muito fácil Entrar E se calhar Passamos esse lado De autenticidade Que o público sente Nos nossos espetáculos Portanto Respondendo diretamente À tua pergunta É fácil E nós estamos Daquilo que fazemos E não há uma nostalgia Pura e dura É mais do que isso Mais do que isso Há uma paixão Técnica-artística Pelo tipo de repertório Pelos arranjos Era muito diferente É assim Nós, por exemplo Nos anos 40 Ouvimos o Glenn Miller A banda do Glenn Miller E sabemos que aquilo é Anos 40 Obviamente Tens um Lighter E ainda por cima Sabemos que aquilo É a banda do Glenn Miller Portanto Há uma sonoridade Muito própria E eles That sound Exatamente Quando ele pôs os clarinetes Por folha de um músico Pôs o clarinete A fazer naipa E aquilo deu uma sonoridade Ali mais blue E um bocadinho Mais média aguda Quando ele substituiu Um clarinete À folha De um saxofone Falhou E ele disse É pá Era este som Que eu procurava E foi por acaso Que ele o encontrou Foi por acaso Que se achou Pois a partir daí Começou a fazer Os arranjos todos A substituir O saxofone Por aqueles clarinetes Para dar aquela tonalidade Todas as décadas E a década de 50 Não fugiu à regra Foi de grande transformação Portanto Veio dos anos da guerra Veio dos anos 40 E depois aí a meio Começou a aparecer O Chuck Berry Portanto O rock'n'roll Vocês conseguem conviver Entre os crooners E a parte mais musical Mais modernassa Digamos assim O Bill Haley A banda Os Lucky Duckies O subtítulo da banda É The Lucky Duckies Glamour e Nostalgia E quando pedem Para eu definir O que é para os Lucky Duckies O Glamour e Nostalgia Eu respondo muito facilmente Por épocas Olha O Glamour E a Nostalgia É a saudade De algo Que não se tem Acessivelmente com facilidade É uma saudade O Glamour É uma elegância Portanto É a elegância Do requinte Do requinte Que houve nos arranjos Pelo menos A partir do momento Em que se começam A gravar discos em massa A partir dos anos 20 E até aos anos 60 Ou seja Foi no período áureo Do crescimento E de crescimento Da indústria discográfica Que houve um período De elegância De glamour Ou seja Os homens No tempo Do Cotton Club Vestiam de lacinho De frac Vestiam muito bem Foram-se vestindo bem Até aos anos 60 Quando os Beatles Ainda vestiam bem E de repente Começaram a baldar-se E a ficar gadelhudos Portanto Nós só representando Mas isso era numa segunda fase Porque a primeira fase Dos Beatles Exatamente Os Lucky Duckies Assumem que são uma banda Até aos anos 60 De Betinhos Exatamente Porque a partir dos finais Dos anos 60 À fase do Woodstock Muda tudo Ou seja Muda a estética E 69 para a frente Pois Nós sabemos que as mudanças sociais Elas avançam Não por estacas Quer dizer Não é de repente As tendências As modas Às vezes Impõem-se mais num lado Ou numa certa reação Da sociedade Depois é que o outro Avança lentamente Às vezes há um grupo Que inova E depois é preciso Demorar 3 ou 4 anos Para que todos Fiquem mais ou menos Espadronizados Quer dizer Não é simples E entretanto Nos anos 60 De facto É que Começa a estética Esta tal estética Do glamour e nostalgia Começa a ir abaixo Quando a parte elétrica Se começa a superpor De mais Em relação À parte semi-acústica E acústica Porque nós Vamos até Um rock and roll Semi-acústico Em que a guitarra Era umas guitarras Jazz a low body Que são umas guitarras Acústicas Mas tem um pick-up Que amplifica Mas ainda se sente O trinar Da palheta Nas cordas Ainda sempre ali O pluck O pluck Da palheta A partir do momento De que se vai Ao elétrico De distorção Já não é a nossa onda Porque Ele nem se sente Que ele toca Na palheta E toca uma vez Então quais são os vossos limites Artísticos Nos anos 50 e 60 Eu disse normalmente Que até a idade À data que nasceu 1967 Eu normalmente digo Que é até 67 Porque tudo o que foi Depois de mim É muito moderno Já era um género Tom Jones Nesse período Tinham músicas Que ainda estão dentro Do nosso conceito Ou seja A Green Dress of Home Etc Exatamente O Please Release Me Etc Exatamente Exatamente Sendo que tudo isto Independentemente dos arranjos Que tinham Eram canções mais antigas Portanto essa do Please Release Me É uma canção Não tenho agora em mente O autor Mas é uma canção Country Que já era cantada Nos anos 50 No Grand Ole Opry E agora um abraço Para o céu Para o Jaime Fernandes Que me fez gostar De Country Music Através do Grand Ole Opry Que ele apresentava Country Music Música da América Exatamente Country Music Música da América Aquilo que nós chamamos Na gíria É a música dos coboys E aprendi muito Que o Jaime Fernandes A gostar deste tipo De música Eu me associo Mati e Marco A tiro-lhe o chapéu também O meu chapéu de coboy Se o tivesse Porque a quem eu devo Muito profissionalmente Ele dê-me um grande Empurro Em início da minha carreira Um grande abraço Para o Jaime Que estás aí no céu Ao ouvir-nos Manda-nos para cá Boas energias Todos precisamos Efetivamente É isso que nós precisamos E este álbum Que vocês editaram Os Patinhos Sortudos Na língua de Camões Traduzido à letra Exatamente Portanto Para além deste original Tudo o resto É uma São clássicos São clássicos Da música portuguesa internacional Ou só portuguesa Da música Da Maioritariamente São da música portuguesa E outros dois Que eventualmente Estejam aí Cuja origem Estrangeira Foram 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 Eternizados Por dois Artistas portugueses Um deles Foi o Sonhos Que era O Dreamin Amon Lewis Dreamin Que sonhos Sempre são sonhos Do José Manuel Concha Em Portugal Que há seis meses depois Importou a versão Do Johnny Burnett Um norte-americano Rockabilly O Cinderela Era cantado Pelo conjunto Mário Simões Mais conhecido Por Careca E Eu quando ouvi A canção Do Mário Simões Dizia Mas conheces esta canção De algum lado Era muito miúdo De algum lado Até que mais tarde Descobriu o Paulonca A cantar o Cinderela E disse Afinal o Paulonca Roubou isto ao Mário Simões Era muito tinge E depois o meu pai E o meu tio Que tinha Não, não Ao contrário Ele é de certeza Que adaptou Portanto Foram temas Que foram conhecidos Dos jovens Nos anos 60 Baileriqueiros Que iam aos bailes Ao Casino do Estoril Ao Casino da Figueira E havia uma necessidade De modernizar O nosso repertório E houve uma série De artistas Que foram responsáveis Por isso Nos anos 60 E que eu Tenho por eles Grande admiração E que às vezes Entram connosco Ah, também temos No disco O esquece Dos ecos Que na realidade Esquece o que te diz Exato Esquece O que é difícil Mas era um tema original Old Me Que já vem de 1932 Foi cantado pelo Dean Martin Anteriormente Não, não em 1932 Um bocadinho mais tarde Mais tarde Sim, sim Não O tema é de 1932 O Trunky Dino Exatamente Mas quem inspirou os ecos Foi na altura Um tipo Que estava na verra Um britânico Chamado PJ Proby PJ Proby Ele é que inspirou Com a sua versão rock E eles já fizeram Uma adaptação para português Foi muito feliz E que os lacidex Quiseram homenagear A adaptação Mas Como não esquecemos Do original O que é que nós fizemos Fizemos uma parte Em português Igual à dos ecos E depois outra parte Em inglesa Para mostrar como é que era A letra do original Em relação aos sonhos Do concha Também fiz uma parte Em inglês Para mostrar como é que era O original E uma parte em português Que o próprio concha Vem cantar Neste disco Também o Zé Luís dos Ecos Que estando um bocadinho Adoentado E que eu lhe mando as melhoras Também neste disco O Zé Luís dos Ecos Está aí A cantar em dueto comigo A fazer a sua versão Em português E eu faço a versão em inglês Em inglês E o resultado é este Esquece 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 O que eu te fiz Sim Oh Esquece És todo o meu ser E eu Por tu seres assim O que será de mim Só posso sofrer Oh Deixa 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 o teu orgulho Sim Oh Deixa 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 Meu amor Eu Creio que me amas Porque não me chamas Volta para mim Não negarás Esta é a versão em português Que eu canto em português Mas há outra versão Também Em que Que é outra faixa Bonus track Tu podes pôr se quiser Sim, sim Em que é o Zé Luís Que ele Entra mesmo ele a cantar em português Pois cantei-o em inglês Portanto Essa é a mesma canção Mas interpretada A dois A dois, exatamente É o Bonus track Perdona Esquece o que fiz Esquece 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 o que eu te fiz Sim Oh Esquece o que eu te fiz Esquece o que eu te fiz Eu 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 Por tu seres assim O que eu te fiz Hold me Honey won't you hold me Hold me Never let me go Take me Honey won't you take me Never to forsake me Cause I love you so Thrill me Let your kissy thrill me Oh just like You alone can do Hold me Tenderly unfold me Never try to hold me Away from you Creio que me amas Volta para mim E porque não me chamas Volta para mim Efetivamente há muita gente Se calhar Marco e Cláudia Que não sabiam que existia esta versão Não existia esta versão em inglês não Porque esta é a versão original Esta é a versão original Esta é a mesma versão original Esta segunda parte da canção É o poema original Nós estamos habituados a ouvir os ecos Exatamente Em português E muita gente provavelmente pensava que o tema era deles Eu pensava que o tema era dos ecos Mas não é só os ecos Os conchas também Fazia-se muitas adaptações naquela época Ah não, ele sabe Também é de Schleiger Music Uma antiga Não era da Hungria Mas estava na onda de fazer adaptações Não era naquela época O Mário Martins fazia muitas coisas Exatamente E fazia muito bem Aliás, todos os grandes sucessos do Marco Paulo Foram todos importados Porque quando ele teve álbuns originais Não tiveram tanta aceitação Exatamente Os grandes fracassos, digamos assim, do Marco Paulo Foram as canções em português Em português, originais 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 Vocês sentiram que havia, digamos Um vazio por preencher Nesse tipo de espetáculos dos anos 50, 60 Aqui em Portugal, é? Sim Ora bem, quando eu iniciei o projeto Eu não pensava nem no vazio nem no cheio Eu pensava em no que eu gostava Depois reparei Reparei que não havia muita gente a praticar isto Mas havia muita gente a gostar É aí que eu noto o vazio E de que idade? Quando eu era mais jovem, curiosamente Até eram os mais jovens que gostavam Porque era a malta que gostava E eram os amigos E que frequentavam os barros, não é? Ah, e depois um tipo é mais jovenzinho Tem outra pinta Era solteira, as miúdas e tal Ou seja As coisas são sociais também, não é? Não são só musicais E eu tinha, de facto, muita juventude A seguir os Láquidex À medida que fui envelhecendo Essa juventude também me foi a seguinte Mas a banda ficou mais conhecida E fui conquistando também um público mais velho, renitente E hoje temos um público universal Que vai desde crianças Até ao bisavô E que conhecem as músicas? Conhecem Nós tentamos num espetáculo É óbvio que tentamos pôr temas mais conhecidos E outros menos conhecidos Mas o tal ADN que as pessoas conhecem daquela época Diz-lhes sempre qualquer coisa Às melodias Independentemente de não perceberem a letra As pessoas batem, reagem sempre no final dos temas Batem palmas E nos ritmos, não é? Nos ritmos Porque as músicas O twist, por exemplo Surgiu nos anos 50, não é? Quando nós identificamos uma canção Sendo de uma certa época É porque começamos a ouvi-la E sem saber Se não formos músicos E sem fazermos uma observação analítica De análise Nós percebemos logo Que a linguagem Ah, isto parece a tipa de 60 Ou seja Porque já estamos habituados A um desencadear de acordos Que são mais ou menos aqueles A uns breaks A uma batida A um baixo A uma estética Que é aquela E que nos é tão familiar Que sem sabermos música Temos uma noção De que género aquilo é Isso é muito curioso Porque podíamos dizer assim Ah, isso são caretas Só a malta mais velha Por exemplo Esta música dos anos 50 Pessoal, para quem tem 70 anos agora Exatamente Teria 20 anos Tempo dos nossos pais Exatamente Mas não é verdade Não é verdade Não é verdade A nossa sociedade está cada vez mais Revivalista E vintage E a apreciar De forma Essa do vintage Também é uma coisa relativamente É um termo relativamente Novo, não é? Exatamente Agora o vinho vintage As casas vintage Exatamente Mas essa pessoa vem do vinho Não é? Vintage mesmo As pessoas muitas vezes falam E não sabem A palavra vintage Só há uma língua morta Que é a única que não muda Que é o latim Que a gente conhece E o grego antigo clássico Porque as línguas Elas evoluiu Uma palavra que há 10 anos Tinha um significado 10 anos depois Pode ser o contrário Vou dar o exemplo Da palavra exquisitos Em latim Que quer dizer uma coisa Espetacular Formidável Hoje o esquisito É um tipo Que estranho Este cara vai almoçar com ele É um esquisito Não gosta de nada Ou seja A palavra exquisitos Vem de ex Que quer dizer fora Para além de Equisitos Que quer dizer requisitos Aquilo que se quer Portanto o esquisito Em latim Que é dizer uma coisa boa E agora quer dizer Uma coisa relativamente Comitiva Em espanhol Esquisito é uma coisa boa E em espanhol ainda tem sentido Mira que a chica está na esquisita É Olha que ela é Bastante saudável É o oposto Ou seja É que a esquisita É tipo Que é fora do comum No bom sentido E cai fora do comum No mau sentido Exatamente Desde que não esteja embaraçada Exatamente Mas não esteja embaraçada Ou seja Que lá está grávida E cá está envergonhada Está envergonhada Opa ela não ficou embaraçada Porque era muito embaraçada É giro as palavras E a evolução da língua Ora bem E então o vintage É uma palavra francesa Que é vantage Não é vintage Vintage é a anglicização Da palavra francesa Vontage Vontage Traduzido à letra Será a vindimagem A vindima De vende vant Que é vinte Vonte Que é o vide Que é A vantagem é a vindimagem É ir apanhar a uva É a colheita Quando se diz que isto é vintage É de uma boa colheita Então Quando é que surgiu O vintage Associado à antigo Já se sabe que as colheitas Eram de uma boa época E quanto mais tempo Tivessem nos cachos de carvalho Melhor seriam Eram vintages No sentido Que foi uma boa colheita Mas para além de boa colheita É antiga e carismática E que foi por acaso Devido à similitude De palavras Entre vinte Vinte E os automóveis Dos anos vinte Porque foi mais ou menos Ali a partir dos anos Quarenta e cinquenta Que surgiram os primeiros Colecionadores de automóveis Porque até então Eram carros velhos Já tinham vinte anos Mas eles já começaram A valorizar Espera aí Estes automóveis fortes Estes carros dos anos vinte Têm valor Eu te importo São vintages Ou seja São antigos Mas como eram dos anos vinte Começaram por erro Por corruptela a achar Que eram dos anos vinte Vintages Que é dos anos vinte Mas deixou-se a corruptela Avançar Porque até era Relativamente feliz E o vintage Depois ganhou um significado antigo Hoje O conceito de vintage Está muito associado Àquela Época de glamour Também Que vai desde os anos vinte Precisamente aos anos sessenta Numa coisa dos anos sessenta Não é vintage Quando muito é retro Aqui depois há aqui Uma conceptologia Que se vai Desenvolvendo E amadurecendo E que pode seguir Vários caminhos Neste momento No dia de hoje O conceito de vintage Em termos sociais Quer dizer isto Coisas com algum glamour Irrequinte E alguma Finesse Que surgiram Na nossa sociedade Entre os anos Vinte e os anos sessenta E os patinhos sortudos São vintages Ou são retro Os patudos sortudos São vintages Os patudos sortudos Não Podiam ser os patudos Serem uma grande pata E a dançar A dançar A dançar São um bocadinho de patudo Mas como nunca pisas A Cláudia Sou o patudo A serela A sortuda Que não foi pisada Claro E então é isso Nós somos uma banda Vintages E retro Em termos genéricos E não temos nenhum patinho feio Não há não Vocês já cantaram Por todo o mundo Sei que brevemente vão ao Canadá Agora no verão Já vamos falar nisso Na RDP internacional Se me permites este excelente canal de comunicação Eu quero dizer e falar agora em direto Em discurso direto Podes olhar para a câmera E podes falar para o microfone E vai para todo o lado Para os portugueses em especial Que estão no Canadá Em especial até na região mais próxima de Toronto No dia 18 de junho Aquele célebre picnic International picnic Que vocês conhecem Organizado pela Chine Radio Radio and TV Convidaram os lacidecas Para serem Os representantes artísticos de Portugal A par de outros artistas internacionais Entre os quais os italianos Que são parceiros dos portugueses Nesta Chine Radio Sendo que o Mário Amaral É o vice-presidente Foi ele o responsável por nos levar lá Vem um grande abraço para ele E toda a gente já sabe Que os lacidecas Para além de levarem estes clássicos portugueses Vamos levar também Alguns clássicos internacionais Entre os quais italianos Para mostrarmos aos italianos Que a cantar o Come Prima Marina Marini E tu vou falar americano Que não lhes ficamos atrás E eles cantam alguma coisa Pois e depois eles não conseguem É cantar em português Não cantam o Coimbra O Ebole em Portugal Em Portugal Em Aprilo em Portugal Em Aprilo a Portugal Mas os portugueses A data é no dia 18 de junho É um domingo à tarde Domingo à tarde Sim, mais de fim de tarde É mesmo piquenique Para eu não achar aliás Piquenique Quer dizer, pique a nickel Ou seja, picar uma moedinha Picar coisa pouca Isso agora fez lembrar aquela música Do Nelson Ed O que é que você vai fazer Domingo à tarde Exatamente Domingo à tarde Você vai no piquenique Da Shein Radio Em Toronto No mínimo No mínimo 18 de junho Esta música Esta música foi composta Por Marino Marini Cantada por ele em português Meio altravado Meio altravado E foi composta o poema Pelo professor Alberto Uva Que era um álgar-vil Foi da aula Estou na Universidade do Porto E já o estava há uns anos E foi apresentado Pelo Arnaldo Trindade Que era o homem do Orfeu Claro Acorda que é meu amigo Foi apresentado pelo Arnaldo Trindade Ao Marino E o Marino Quando escutou o poliseu de Porto Ficou impressionado com aquilo E ele falou só rapidamente E foi para dedicar uma moedinha E o Marino Para dedicar ao Porto Fez essa canção Também fez outra dedicada Depois a Lisboa O que te chama? A de Lisboa não sei Mas a do Porto É Tchau Porto Tchau Porto É Cial Tchau, claro Tchau Porto Tchau Ao contrário de nós Quer dizer, é o lá É o lá É o contrário É o lá Vai, vai, vai Mas eles utilizam as duas maneiras Não é? O Tchau do lá E o Tchau da Deus Eles a... Não, é o contrário Tchau, cara Para mim Tchau Tchau é o lá Não, a origem etimológica De Tchau Vem do latim Até Ave Até Ave Tchau Tchau É o Ave Ave é César Quer dizer, olá 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 César Tás bom para É o Viva É o Viva Viva O Tchau é a provente do latim Do vernacular Tchau é Tiave Tchau 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 Já é um filme longo de dois mil anos Pois Quer dizer, até Até É para O Tive Ave Nós, outros, sempre aprendemos algo com a área Tchau 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 Quer dizer, olá para ti Olá Ou quando o Tive vai-se embora, vá, olá Tchau Tchau E os brasileiros, não percebem aqueles portugueses... Oi Oi E unamos nosso fado Tchau Porto Muito obrigado Ora, esta canção Para quem não sabe, é italiana Marino Marini Exatamente É uma homenagem ao Porto Exatamente Em que ano é que foi escrito, tens a ideia? Foi em 1962 Foi quando o Marino Marini Veio a Portugal No auge da popularidade No auge da popularidade Trazido por um grande empresário Que é da altura jovem O meu amigo Arnaldo Trindade Estou com 83 anos Estou com a nossa casa da música E trouxe cá O Marino Marini Jogotaram duas vezes o Coliseu E naquelas almoçaradas de amigos Juntou-se o professor Alberto Uva Um algarvio de gema Mas que já fazia vida no Porto há umas décadas E ajudou E fez um poema para o Marino Marini musicar E o Marino E o seu quarteto Fizeram uma versão muito gira Que os lecidequis acharam imensa piada E fizemos uma versão mais limpinha Com os meios de gravação que temos E vocês vão cantar esta música no Canadá? Vamos cantar Ah, porque há lá 18 de junho Exato Que é um domingo Vocês já cantaram no Cazaquistão? Já cantamos no Cazaquistão Em que circunstância? Olha, nós estivemos a tocar Num festival de nostalgia Em Almaty Na Sardanha, primeiro E então Organizado por uma cadeia de hotéis Que é o Starwood Hotels Faça publicidade Onde eu até conheci lá O Luís Figo O jogador da seleção alemã Os ricos iam muito para o Romatzino E eles organizavam festivais de nostalgia Estivemos a tocar com Gloria Gaynor Zuccaro Bonnie M Não, é Zuccaro Nós dizemos Zuccaro, não é? É Zuccaro E é Succaro, não é? Zuccaro Zuccaro Zuccaro, não é? É Zuccaro Zuccaro Simpli Red Simpli Red De levar umas canções italianas Alá Marco António Fica sempre bem Fica bem E eles adoraram Toquei no coração deles Ganhámos o festival Aquilo era a tumbla Era uma tumbla que eles votavam E todas as noites havia uma banda E os hospitos votavam Então votavam os Lacky Deckers Como a banda que mais Despertou o interesse Da espectador E, entretanto, estava lá o senhor Timur Kwanischev Que é um milionário É uma espécie de aqui do nosso Equivalo ao Belmiro O Belmiro de Zer E então o Timur Kwanischev gostou muito dos Lacky Deckers E quando fez a sua festa de 40 anos na altura Era um jovem Convidou os Lacky Deckers a irem à Almaty Com a comitiva Dar um concerto Dois concertos Lucas da Cristão Lucas da Cristão Um para Ele patrocinava um festival de jazz Do município de Almaty Que é a capital comercial de Casa da Cristão E depois, como fazia anos No dia seguinte Nós chegávamos lá E faríamos também uma perninha Na festa de anos dele A par de um tributo à aba Que vinha de Inglaterra Vários atos Naquele espetáculo Tipo de variedades E gostámos muito do Casa da Cristão Mando também um abraço para o céu Para um amigo Que é o João Magulacido Que foi ele Nosso comum amigo Eu sei, eu sei Por isso é que falo dele Que foi connosco Precisamente Substituir o meu pianista Ao Casa da Cristão E fez um trabalho espetacular Partiu em janeiro deste ano Pois foi O que é que vos atrai Nas décadas de 50 e 60? O que é que me atrai Nestas décadas de 50 e 60? Não sei se gostariam de ter vivido Mais intensamente Ser jovens, digamos assim Nessas décadas Acho que teria gostado Mas atendendo ao conforto E às tecnologias E às tecnologias Claro Às quais me habito bem Gostava de ter vivido Desde que não conhecesse O que é que se tinha já hoje Nós só sentimos falta Daquilo que já tivemos Ou que o conhecemos Portanto Teria sido Bom Porque pelo menos Eu iria estar no meio Em tempo real De uma estética musical E cultural E de grandes transformações E até de princípios sociais Um bocadinho Mais ao meu gosto Não falo Da parte política Porque eu como Evidente sou a favor Da democracia Mas falo Sem o querer Me armarem conservador Acho que o progresso É muito importante Mas as coisas Às vezes progredem demais E nós não estamos Habituados a elas Gostava de algum De cor familiar De algum espírito familiar Que havia naquele tempo Que hoje se perde Um bocado Que os jovens Que já não noto São muito individualistas Não, não E não respeitam De facto Os familiares mais velhos Aliás há um grande respeito E os valores familiares Vão desaparecendo Já são da minha geração Não souberam lidar Com os novos movimentos E tudo isto para dizer Que há muita gente Mal educada hoje em dia Pronto Basicamente Vai E sem princípio Falta de palavra Realmente faziam Faziam um negócio Com um aperto de mão E quase que dava Uma cuspidela Na mão Para selar o acordo E hoje isso não existe Nem escrito É um escrevi-se Não, isto foi um erro Foi um vivo O gentleman's agreement Do acordo de cavalheiros A palavra era Batista E do Cláudia Na verdade era Uma viagem no tempo Se pudéssemos viajar no tempo Eu fazia Com prova uma viagem No tempo E ia até aos anos 40, 50 Fala lá com esse milionário Pode ser Pode ser Pode ser que eu tenha inventado Eu não vou escolher Mas é basicamente Como um artista Olha que por falar em Canadá e Toronto E por falar em milionário E... Vem em história E vem aqui a história É que no álbum Glamour e Nostalgia Part 1 Curiosamente temos lá uma canção Chamada Mr. Trump Porque não sendo um trumpista Ou seja Um adepto das ideias do Trump Antes por contrário Até me repugna Alguma arrogância Alguma não Bastante arrogância Que ele profere O Trump Antes de ter esta faceta De candidato De ser conhecido Era um bocadinho conhecido Como uma espécie Do James Bond Galanda Da economia Portanto um tipo Que era bom nos negócios Como o pai dele Dizia aquela frase Everything it touches Turns to gold Que eu tenho que ler na canção O Raimidas Tudo aquilo que ele toca Transforma-se em Europa O Trump salvou a companhia do pai E fez evoluir o negócio Até mais do que o próprio irmão dele O Donald Teve mais sucesso E depois teve uma mulher Que era a Ivana Trump Que era muito bonita Era uma esquiadora Desde Jugoslávia Desde Jugoslávia Assim na altura Era só um país E que é Deu uma filha muito gira Que é a Ivanka Quer dizer Ivaninha E que é muito gira Que é muito parecida com a mãe Ivanka para os amigos Exatamente E Ivanka Que até de Zanka E então Eu achava aquela história engraçada E então Quando dava a comprou canções Mas pensei Há uns tempos fizeram uma canção Nos anos 30 Ou quem foi Dedicada a Rockefeller Deixa-me cá ver se faço uma dedicada Olha o Trump Vi no History Channel Na altura do TV Campo E vi sobre o Trump E disse Este gajo já dá para fazer um tema Quem sabe até um dia Leve-os-lhe aqui daqui A quiser tocar no Na White House No Taj Mahal Não, na Casa Branca Não, na altura Quando fiz a canção Não, na altura Eu fiz a canção Em 2006 Pois, mas agora Agora é que lá está Pois Mas agora que lá está Também não me quero Associar muito A imagem do Trump Nem tu Nem metade dos artistas americanos Exatamente Isto só para dizer Quando compus a canção Eu não compus para o Donald Trump Que se revelou o Cartino Nos dias de hoje Mas para o Donald Trump Que ainda era uma figura Relativamente romântica E simpática Da sociedade E simpática Sim, como diz o Nenel O disco A música tem um tom irónico Tem um tom irónico Hoje até terá um tom irónico Exato Quando compus Porque era mais uma canção Que eu tinha que fazer Em homenagem a alguém Como fiz em relação A Valentino Garavani Fiz em relação ao Polanka Que é do qual sou fã Ao Mário Andretti Ao Mário Andretti Da Fórmula 1 Portanto eu fiz aí Umas personalidades Porque estar sempre A compor sobre amor Sob isto ou aquilo Às vezes falar sobre Um personagem conhecido É uma boa temática Claro E não E personagens que Nos marcaram A vários níveis Quer na música Quer na Fórmula 1 Por exemplo Adorava ver na televisão Porque sempre que havia A Fórmula Indy Aquelas coisas que às vezes Eles também transmitiam E eu adorava E depois adorava ver A coleção de carros Do Mário Andretti E daí eu depois também Me tornei Colecionador De pouca moto Tenho dois clássicos Tenho um Porsche Descapitável igual Ao do James Dean E tenho um Ford Victoria Crest Line Muito parecido Com o Cadillac No 1954 Portanto o James Dean Foi em 55 Que foi à vida Exatamente No Little Bastard Que era o nome do carro Do carro que eu tenho é igual Portanto o mulher é É uma réplica Mas é igual Mas vamos conservá-lo E muito bem Lá na garagem Marco e Cláudia Para além do Canadá Vocês vão comemorar Até ao final De este ano De 2017 Os 30 anos De que forma Nós estamos a comemorar Com o marketing De que é Tour dos 30 anos De La Quinta Onde Damos Remodelamos um pouco O reportório E oferecemos Às pessoas Um bocadinho mais Deste disco Em português Mas há sempre Que é a vossa grande estreia Exatamente Nós já tínhamos Quatro canções Nos outros livros Em cada disco Punhamos duas Temos o Encontro às 10 Do Arthur Do Rui dos Caranhas Cartas de Amor Temos o Cartas de Amor Do Tony Do Tony de Matos Temos o Aia Tombo Eternizado Para o António Calvário E para a Madalena Iglesias No filme Uma Hora de Amor E temos o Amor Do Arthur Garcia Portanto Do Festival da Canção Fez agora 80 anos Fez agora 80 anos Está muito bom E ainda tem um grande Vozeirão O nosso querido Arthur Garcia Grande colega A quem nós Prestamos sempre O maior respeito Lá está Com as pessoas mais velhas Pode não dar mais Mediática agora Mas quando olhamos É uma figura Incontornável da história E eu às vezes vejo As artistas Estão agora na moda Que nem conhecem os antigos Os antigos que abriram o terreno E olha Mas quem é este velhado Quem é este velhado Eu levo muitas vezes O Concha Que é meu amigo A cantar nos nossos concertos E as pessoas Ele ainda canta bem As pessoas respeitam-no muito Gostam muito de o ver Aliás entrou no DVD Olga Cadaval da RTP Que a RTP passou No último Réveillon E as pessoas ainda adoram Ver o José Manuel Concha Ele continua em forma Como é evidente A idade não perdoa Está mais Está mais Está um jovem Cada vez mais veterano Mas a voz dele continua impecável Afinadinho E tem uma juventude de alma Um humor sempre impecável E aliás Convém também falar No colega dele No parceiro O Fernando O Fernando Concha Que era a segunda parte O Concha era o nome artístico Para fingir que eram irmãos Os Everly Brothers Os 50% dos Conchas Exatamente Era o Fernando O Fernando E o José Manuel Sendo que o Fernando Sendo que o Fernando Cedo abandonou a carreira artística Por uma questão de estabilidade Profissional Foi durante muitos anos Funcionário da Câmara Municipal De Lisboa O José Manuel É que se habituou A esta vida de artista E não quis outra coisa Até teve Tocou muito por todo o mundo Fez uma carreira Um bocadinho mais Menos conhecida Mas com muita dignidade Como ele gosta de dizer Eu tenho muita dignidade Eu sei que tens Ele e vocês Lucky Duckies Cujos 30 anos de carreira Se completam este ano E começou dia 14 de janeiro Como o Fernando falou No Casino de Estrela Foi o arranque oficial da tour Ontem foram convidados Várias pessoas E portanto eu aconselho Todos aqueles que me estão a ver E a ouvir Que procurem na vossa página Do Facebook À medida que o tempo for passando Que vejam as atualizações Os eventos E portanto este dia 18 de junho Exatamente Do Canadá O Chin Radio Picnic Em Toronto Na College Street Mas outros eventos Vamos ter agora Já no próximo sábado Aqui em Lisboa No Convento do Beato O Vinerbol Que é o baile de Vienense Estamos a falar Dia 6 de Maio Já agora é sábado Pois mas sábado Dia 6 de Maio Para as pessoas que depois Nos podem escutar No podcast De repente 6 de Maio de 2017 No Convento do Beato É um jantar de gal Em que as pessoas vão Muito bem vestidas A rigor Para ouvir Lucky Duckies Mais uma orquestra de tributo A Johan Strauss E mais uma cantora de ópera De São Carlos Madalena Matos Elisabeth Matos Elisabeth Matos Elisabeth Matos 20 de Maio Também estaremos Na Covilhã Na Covilhã E mais datas Agora não esquecem de trazer A agenda Exatamente Mas pode só consultar No Facebook Na parte de eventos Eventos E inventaram lá O que é que lá está escrito Exatamente Eu sou um evento Exatamente Muito obrigado Um grande abraço Obrigada Foi um prazer Estar aqui contigo A honra foi minha Foi um duplo prazer Até porque germano É etimologicamente A palavra que deu origem Irmão Irmão Como vês Aprendemos muito contigo Lucky me Lucky me Ele gosta muito De etimologia Até à próxima Tcha-tcha-tcha 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 Tcha-tcha Tcha-tcha Tcha-tcha-tcha Em Lisboa Ficou fadista Passou na Madragoa Fez-se bairrista Andou nas ruas Lava Moirama E fez das ruas Nos becos E alfama Depois pegou Numa guitarra E até cantou Um menor Numa farra Andou todo Empruado Pelos salões Depois foi Ao mercado Ver a rosinha Dos limões E agora Vai-se embora E até chora Para ficar por cá Coitado Já deu enfado Não quer ser Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha 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 Em Lisboa Ficou fadista Passou na Madragoa Fez-se bairrista Andou nas ruas Lá da Moirama E fez as suas Nos becos E alfama Depois pegou Numa guitarra E até tocou Um menor Numa farra Andou todo Empruado Pelos salões Depois foi Ao mercado Ver a rosinha Dos limões E agora Vai-se embora E até chora Para ficar por cá Coitado Já deu enfado Não quer ser Tcha-tcha-tcha Tcha-tcha 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 Andou todo Empruado Pelos salões Depois foi Ao mercado Era rosinha dos limões E agora vai-se embora E até chora para ficar por cá Coitado, já deu enfado Não quer ser cha-cha-cha Coitado, não quer ser cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Afaíste